Será que é possível identificar uma pessoa do mal que está do seu lado e faz de tudo para te ver no fundo do poço? Se até hoje você não fazia ideia de como identificar essas pessoas, saiba que hoje nós vamos apresentar 6 sinais de que uma pessoa é do mal e não quer realmente o seu bem. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e antes de prosseguir é importante que você já clique no like, por favor, deixe o seu gostei neste momento. E se você gosta de vídeos com esta temática, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para ser avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo por aqui. Primeiro sinal, gosta de ver sofrer. Se algum amigo seu gosta de saber da dor das outras pessoas, chega a rir do sofrimento, mesmo que seja em tom de humor, saiba que no fundo essa pessoa não é tão boa. Este comportamento demonstra uma completa falta de empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Se alguém experimenta a dor ou sofrimento, você pode imaginar como a vida dessa pessoa deve ser difícil e você naturalmente simpatiza com essa dor. Mas alguém que não tem empatia, não faz nenhum esforço para compreender os outros, é melhor ter cuidado com ela. Na verdade, essas pessoas inclusive podem aumentar a dor das outras por meio de críticas, de crueldade e de deboche. Você pode comentar, ah, mas a pessoa que eu lembrei, ela não faz isso com pessoas próximas, ela geralmente aponta o dedo para pessoas famosas na internet. Dá no mesmo. Se alguém tem o prazer de rir do sofrimento, comemorar o fracasso e torce pelo pior de alguém que ela nunca viu na vida pessoalmente, não há barreira para que mesmo em silêncio, ela não faça o mesmo com as pessoas do círculo social. Portanto, tenha cuidado. O segundo sinal, avisos. Se alguém te alerta para uma pessoa dizendo que ela é má ou a sua própria intuição não te permite confiar 100% em alguém, mesmo que essa pessoa pareça tão bondosa e gentil, saiba que isso não é por acaso. Estes avisos externos são alertas para você não confiar nessa pessoa. Quando uma pessoa é do bem, você sente a energia boa que ela transmite, mas se algo te faz ficar com um pé atrás com alguém, mesmo que sem motivos aparentes, siga o seu pensamento. Terceiro sinal, mentiras cabeludas. Todo mundo acaba contando uma mentira aqui ou ali até para poupar os sentimentos de alguém. Outras vezes você faz isso para se livrar de problemas ou evitar conflitos desnecessários, mas as pessoas ruins não mentem para o benefício dos outros. Em vez disso, elas mentem ativamente e muitas vezes para se beneficiar. Engano e manipulação são sinais comuns de uma personalidade negativa. Alguém que mente consistentemente para o seu próprio favorecimento pessoal pode ser egocêntrico e não medem esforços para se dar bem, mesmo que você seja o prejudicado na história. O quarto sinal, a culpa é sempre do outro. Se você conhece alguém que nunca assume a própria responsabilidade e sempre culpa os outros por tudo, saiba que há algo de errado nessa pessoa. Esse comportamento evasivo e irresponsável é um sinal comum de uma personalidade egoísta, do mal. Lembre agora sobre a última vez em que você errou. Talvez você tenha cometido um erro, tido algum descuido no trabalho. Como você se sentiu depois? Culpado? Envergonhado? Provavelmente, pois o normal é assumir a responsabilidade por seus erros e tomar medidas para se redimir, mas as pessoas más fazem exatamente o oposto. Se uma pessoa má comete um erro, ela evita a responsabilidade por completo e, dessa forma, culpam e atacam os outros por seus próprios erros e muitas vezes se fazem de vítima. O quinto sinal, interesse próprio. Um indivíduo mau cuida da única pessoa que importa para ela, ela mesma. Pessoas ruins são egocêntricas e egoístas e, por isso, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para tornar a própria vida melhor. Para identificar, saiba que é uma pessoa que nunca está disponível, nunca pode ajudar, nunca dá sugestões e nunca empresta nada. E, quando ela aceita ajudar, tem sempre o interesse por trás para tirar alguma vantagem. Se você conhece alguém com essas qualidades negativas, redobre o seu cuidado. E o sexto e último sinal é a crítica além da medida. Se você tem um amigo que te critica ao extremo e, toda vez que ele fala algo sobre o seu comportamento ou ações, você se sente pior e patético, saiba que o problema não pode ser exatamente você. As pessoas tendem a se preocupar com os sentimentos alheios, até mesmo pessoas desconhecidas podem evitar certas críticas para não te machucar. Agora, se você tem um amigo que não te poupa e sempre critica além da conta, saiba que essa pessoa não quer realmente o seu bem. Claro que é bom ter pessoas honestas ao lado, mas tudo tem a ver com o jeito de falar e abordar um tema. Pessoas ruins que gostam de ver as outras sofrerem e colocá-las para baixo vão abrir a boca com o intuito de machucar e destruir, mesmo que venha com a desculpa de que precisa ser assim. Da próxima vez, faça críticas ferrenhas sobre essa pessoa quando algo realmente acontecer e veja a reação dela. Se ela se irritar profundamente, é porque faz realmente com a intenção de magoar as outras pessoas quando decide criticá-las. Se você gostou destes 6 sinais, se eles serviram de algum alerta para você, então deixe o seu like, clique no gostei e também compartilhe o link deste vídeo em suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Se você gosta de conteúdos com esta temática, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. E ative todas as notificações.